Igor, você falou da formação após a AFA, né? Uma coisa bem interessante, né? Antes da gente começar a live, mais cedo você tinha me falado que, cara, o ano mais difícil da sua vida, né? Na parte de formação não foi na AFA, foi depois da AFA, quando você estava ali realizando a sua formação de piloto de caça efetivamente, né? Conta pra gente como que funciona essa parte aí da pós-AFA pro piloto de caça e quais são as atividades, as possibilidades que existem também? Bem, pô, primeiro, antes de começar a falar sobre isso, assim, a galera que quer fazer a prova pra AFA, que tá na IPK, cara, não se preocupa com isso ainda, assim, se preocupa com o leão que tá na sua frente aqui, beleza? Então, assim, ah, eu tô falando que é um ano muito difícil e tudo mais, mas, cara, esquece isso, se é teu sonho, cumpra as metas, né? Tipo assim, o negócio não é você se preocupar com o final, você se preocupar com a caminhada, né? Exato. Eu falo isso muito com o meu filho também, né? Então, o processo, ele é mais importante, às vezes, do que... O objetivo final é sempre bom você ter em mente o seu objetivo final, ele é o mais importante de tudo, mas o meio, você ter a consistência e você saber ir aprendendo com os erros durante o processo, ele é muito importante também pra você atingir o objetivo final. Então, assim, por mais que eu fale agora que é um ano muito difícil, cara, não se preocupa com isso agora, assim, não vale a pena você se preocupar com isso agora. Um leão de cada vez, né? Exatamente, um leão de cada vez. Então, pô, sua preocupação agora é a prova, foca na prova, é isso mesmo que você quer, tenha certeza que é isso mesmo que você quer e, cara, corre atrás, beleza? Então, vamos lá, sobre o jogo aqui, né? Cara, então, a formação no jogo é bem difícil, né? Porque é um ano pra você se tornar um piloto de caça. Então, a gente... avião não é que nem carro, né? Avião, todo avião, você tem que fazer o curso do avião. Então, além de ter que aprender a voar um avião novo, a gente tem que aprender a fazer as missões da caça como aula operacional. Porque na caça você voa sozinho no avião. Sim, é a única aviação que você... Única não, porque você, no transporte, também pode voar em alguns aviões. Mas, fazendo as missões que a gente faz, você tem que voar sozinho no avião. É uma carga de trabalho muito grande em cima do piloto. Então, no mesmo momento. Então, a formação, ela é muito puxada por causa disso. Porque você tem que conseguir desembocar, fazer várias coisas naquele momento, entendeu? É você ou você, né? Não tem alguém pra te corrigir. E conseguir gerenciar, conseguir gerenciar por causa de uma pano no avião, né? Enfim, e um avião mais rápido, um avião mais pesado, um avião que é mais difícil de manobrar, um avião que tá armado, você não pode apertar o botão errado. Então, imagina, você vai lá e lançou uma bomba no meio do lado. Isso não pode acontecer de jeito nenhum, entendeu? Então, a formação, ela é bastante puxada por causa disso, né? Então, e a gente voa na ala, né? Então, voa na ala, voa perto do outro avião. Então, tem que tomar muito cuidado. Tem que ter realmente uma habilidadezinha ali, motora, um pouco mais afinada, um pouco mais almoçada, né? Você consegue treinar isso, você consegue treinar isso. Mas tem que estar focado, tem que ter muita atenção. Então, por conta disso, a formação é muito puxada, assim, durante os voos, né? Então, são muitas missões, são muitos voos que a gente tem que fazer que vai tomando as fichas. Todo voo é avaliado, todo voo é avaliado. E aí, tem as notas, né? Olha lá, que vai de um a seis, né? Um é o voo perigoso, você vai direto a conselho, né? E dois, que a gente chama de nabo, né? Você tem o limite para tomar durante o curso, se eu não me engano, eram dois ou três por fase e oito no total. Tem o três, que é um voo minimamente satisfatório. O quatro, que é o satisfatório. O cinco, que é o bom. O seis, que é um voo, ser um voo excelente, né? Então, mas é muito difícil por causa disso, né? Porque tem que ser, assim, sabe? E a compreensão tem que ser alta mesmo, porque realmente é a maior responsabilidade muito grande, né? Então... E existe a possibilidade, Igor? Existe a possibilidade do oficial ele ser desligado? Enfim, algum oficial já foi desligado nessa etapa também? É, o Lucas até perguntou, né? Você faz o curso pós-safo, já é esperante ou aluno ainda? Não, a gente é esperante, a gente já é oficial. Então, assim, a gente pode ser desligado da caça, e a gente cai para o transporte ou para o helicóptero. Mas ser desligado da FAB não é mais, assim. Claro que você pode ser porque você ainda não é estabilizado, a esperante ainda não é estabilizada. Mas se você manda mal em voo e, pô, você não conseguiu atingir os níveis necessários, é desligado, se não me engano, foram quatro desligados durante o curso da caça, né? Então, é normal, assim. Todo ano tem gente desligada durante o curso de caça e o e-transporte ou o e-helicóptero, né? Pô, show de bola. Pressão gigantesca, né? O cara... E sem contar que você acabou de se formar ali, né? Tá com um salário legal, tá numa cidade massa, tá, porra, tá querendo se divertir, curtir a vida. E acho que isso até, né, junta tudo isso e... É, sim. Inclusive, eu tava até comentando contigo, né? Tipo assim, meu desempenho não foi muito bom durante o jogo, né? Porque eu não sabia muito se eu queria... Tipo assim, eu me tornei para o plano de caça e tudo mais, mas durante a caminhada ali, foram acontecendo várias coisas na minha vida, né? Que foram me fazendo pensar muito em algumas outras coisas e meu desempenho acabou não sendo tão bom, né? E aí vem os... Aprenda com os erros dos outros, né? Cara, se você tá com algum problema, fala, tá ligado? Assim, ah, tá com um problema na família, que vai te atrapalhar no voo, pô, chega lá e fala pro comandante, então chega lá e fala pra galera, que a galera vai saber lidar com tudo aí, pô, vai te afastar do voo, alguma coisa do tipo, né? Eu segurava as paradas pra mim e acabou que eu não ia bem no voo, porque eu tava com outros problemas, enfim. Mas culpa totalmente minha, porque, pô, era só ter falado, tá ligado? Então, é assim, é melhor às vezes você falar, e por mais que você não consiga depois se tornar de caça por causa disso, só que você falou, você conversou com a galera, enfim, não deu tempo, do que você segurar e mal as pessoas, às vezes, terem uma má impressão de você, é a culpa sua, pô, porque você é quem não falou, entendeu? Então, assim, é bem... É importante você ter a consciência de tudo que tá acontecendo e saber tomar boas decisões, né? Então, é... E ter essa loucinha de Natal, né? Que, pô, Natal, cara, é uma cidade maravilhosa e a gente sai, pô, com sala de aspirante já, com a transferência no bolso, né? Então, tudo pra aproveitar também o máximo possível, né? Só que pode dar mole também, né? Show! 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 Show!